Olá alunos, sejam todos bem-vindos a nossa aula 62 de conceitos básicos de informática para concursos 2020. E nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo assuntos importantes. Por exemplo, o que significa RFID? Ou ainda, o que significam as etiquetas, as tags RFID? Então vamos lá ao conceito. RFID significa identificação por radiofrequência. Claro, isso traduzindo para o português. E o que vocês enxergam aqui na tela é uma etiqueta RFID. Agora, como é que funciona essa identificação por radiofrequência? Basicamente é uma tecnologia que vai identificar elementos através de sinais de ondas de rádio para recuperação, para o armazenamento de dados remotamente através dessas etiquetas, dessas tags RFID. Um dado importante é que essas ondas de rádio são emitidas através de antenas que atingem essas etiquetas, as tags RFID, e que por sua vez elas respondem informando um determinado número identificador, um determinado ID. E assim que o ID é enviado, a leitura captura esses dados e envia para algum sistema central para que esses dados sejam gravados, concluindo assim o processo de transmissão de dados para RFID. Alguém pode perguntar o seguinte, tá, professor, mas qual é a aplicação prática disso? Inúmeras aplicações. RFID hoje é encontrado desde gerenciamento de estoque em grandes empresas, controle de pedágios, muitas vezes passamos com o nosso carro diretamente num pedágio com etiquetas RFID, onde o identificador então é deixado lá como uma informação de que aquele carro, aquele veículo passou. o rastreamento de containers de grandes navios, serviços postais de entrega de correspondências e de encomendas, automação de processos de manufatura dentro das indústrias, controle do acervo de bibliotecas, hoje muito utilizado dentro das bibliotecas, etiquetas RFID, controle de acesso até em condomínios, que hoje em dia muitos se utilizam dessas etiquetas, das tags RFID, para controlar desde veículos que entram ou saem, ou pessoas que entram ou saem daquele condomínio. Bem, aqui eu mostro um exemplo de pedágios usando etiquetas RFID para agilizar lá a passagem e, claro, posteriormente o pagamento aí do pedágio com essas etiquetas. RFID em condomínios, como eu disse, hoje é muito comum até mesmo entrar das garagens, do estacionamento dos condomínios ou até do próprio condomínio naquele local. O RFID em bibliotecas aí sim, hoje é usado fortemente em bibliotecas para proteger os acervos, os livros bibliográficos contra furto, agilizar o inventário das obras que estão naquela biblioteca, o empréstimo dessas publicações e até possibilitar também a autodevolução. Isso tudo é feito com etiquetas RFID, como a gente enxerga ali naquele livro, uma etiqueta RFID, então um identificador por radiofrequência. Agora que a gente já sabe o que significa RFID, já podemos resolver questões sobre esse assunto. Acompanha comigo então a primeira questão já aparecendo aí na tela. Diz assim, em uma empresa está sendo desenvolvido um projeto cujos objetivos são realizar o rastreamento dos produtos ali comercializados e aumentar a produtividade em todos os setores que necessitam de conferência nas movimentações dos produtos. Uma das soluções em análise refere-se à técnica em que ondas de rádio emitidas por leitores através de antenas atingem etiquetas inteligentes, as tags, que por sua vez respondem formando um número único. A solução técnica analisada é denominada. E ali veio a letra ABCDE com letra QR Code, letra BPPS, letra CRFID, letra DVMI, letra EWMS. Quando ele falou aqui, pessoal, solução que usa ondas de rádio e etiquetas inteligentes, só pode ser RFID, que é justamente identificação por radiofrequência. Então, resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá. Vamos fazer mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo, então, a leitura aí da próxima questão, que diz assim. A tecnologia de radiofrequência identification, quer dizer, identificação por radiofrequência, é aplicada na biblioteca para proteger os acervos bibliográficos contra furto e também para agilizar o inventário das obras, o empréstimo de publicações, inclusive possibilitando a autodevolução. Então, está perfeito aí, pessoal. Hoje se usa muito em bibliotecas mesmo as etiquetas RFID para controle do fluxo dos livros dentro daquela biblioteca. Vamos mais, questão sobre RFID? Acompanha comigo a próxima. O alinhamento entre antenas de leitores e antenas de etiquetas, assim como o ambiente de propagação no qual os dispositivos estão inseridos, constitui fatores que podem interferir no desempenho de um sistema RFID. Está certo. Por que isso, pessoal? Porque como o RFID usa ondas de rádio, isso é sujeito a possíveis interferências. Todos os temas baseados em ondas de rádio, em radiofrequência, são sujeitos a possíveis interferências, por isso corretíssima essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante aí, falando sobre informática, conceitos básicos. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar também comentários dizendo o que achou dos nossos vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!